Olá, no vídeo de hoje do Ponte da Ciência, vamos falar sobre a classe dos mamíferos, sua evolução, características e fisiologia, assim como as características do grupo mamália. Então, vamos nessa! Os mamíferos surgiram há cerca de 200 milhões de anos, aproximadamente na mesma época do aparecimento dos dinossauros. Os primeiros mamíferos eram animais pequenos, provavelmente do tamanho de camunduncos. Sua classificação corresponde em a subclasse prototeria, que inclui os monotremados, e a teria, que inclui a infla classe metateria, os masturpiais e a euteria, os placentários. Os monotremados são representados pelas equidinas e onitorrincos da subclasse teria, que são a grande maioria dos mamíferos, atuais e é classificada como placentários. Os mamíferos, do latim mama, mama, feros, portador, tem glândulas mamárias que produzem e fornecem leite que alimenta os filhotes. No entanto, apenas nas fêmeas, essas glândulas são desenvolvidas e funcionais. O leite é um alimento muito rico em nutrientes, como proteínas, gorduras e carboidratos. A mamãe tal aos filhotes leva a um cuidado intenso com a prole, e este é um dos motivos que pode ser apontado como uma das diferenças evolutivas que garantiram o sucesso desse grupo. A existência de pelos, ao menos em uma fase da sua vida, é outra característica exclusiva dos mamíferos. Os pelos são estruturas em forma de fios formados por queratina. Eles funcionam como isolante térmico, diminuindo a perda do calor do organismo para o ambiente. Isso permite que a temperatura do corpo dos mamíferos permaneça praticamente constante. Esses animais, assim como as aves, são endotérmicos. Por isso, muitas espécies de mamíferos habitam diferentes ambientes, inclusive os mais gelados. A energia térmica, gerada pelo corpo de aves e mamíferos, é resultado de uma série de processos químicos conhecida por metabolismo. Metabolismo, do grego metabolé, mudança, troca, é o conjunto de todas as reações químicas que acontecem em um organismo. Essas reações estão ligadas ao armazenamento ou consumo de energia, e são necessárias para garantir a sobrevivência do organismo. Por exemplo, a fotossíntese que as plantas, as algas e as cianobactérias realizam, faz parte do metabolismo desses organismos. Na pele, da maioria dos mamíferos terrestres, além dos pelos, existem glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. As glândulas sebáceas produzem sebo, o responsável pela oleosidade natural da pele, que, além de lubrificar os pelos e a pele, auxilia a evitar a perda excessiva de água. As glândulas sudoríparas são responsáveis pela eliminação do suor, ajudando a regular a temperatura do corpo. Em eventos quentes, a temperatura do corpo tenderia a aumentar. Nesses casos, o suor, ao evaporar, absorve parte do calor do corpo, evitando o aumento da temperatura. Alguns mamíferos aquáticos, que não apresentam penos quando adultos, como a baleia, conseguem manter a temperatura do corpo graças a uma grossa camada de gordura, abaixo da pele, que funciona como isolante térmico. Os mamíferos são classificados em três grupos, os monotremados, os marsupiais e os placentados. Vamos estudar cada um deles. Os monotremados, do grego monos, um, trema, abertura, como o onitorrinco, e a equidina, são mamíferos que botam ovos. O nome do grupo vem do fato de as fezes, a urina e os ovos desses animais serem liberados por uma única abertura corporal. A coaca, em latim, significa esgoto. O tato, percepção pelo toque, a gustação, percepção pelo paladar e o olfato, percepção pelos cheiros, também são sentidos importantes para os mamíferos. Em alguns grupos, esses sentidos são mais desenvolvidos que em outros. Por exemplo, em cachorros, o olfato é muito mais apurado do que em seres humanos. Os placentários são os mamíferos cujos filhotes desenvolvem-se inteiramente no interior do corpo da fêmea, num órgão chamado útero. No início do seu desenvolvimento, forma-se a placenta, por onde os filhotes desses mamíferos realizam as trocas com a mãe, alimentando-se, respirando e excretando os resíduos do seu metabolismo. A conexão entre o embrião e a placenta se dá pelo cordão umbilical. E essa foi mais uma aula do Ponte da Ciência. Muito obrigado e até a próxima! É muito obrigado e até a próxima!